O Dead by Daylight é o jogo de maior sucesso do gênero de terror assimétrico, lucrando mais de 250 milhões de dólares para a Behavior apenas em 2021. E por ser um game pioneiro no gênero que deu certo, é óbvio que isso levou a vários outros jogos a tentarem reproduzir o seu formato, como é o caso do Dead by Roblox. O game tem a seguinte descrição. Os killers têm como objetivo sacrificar os sobreviventes, e os sobreviventes, por sua vez, precisam fazer cinco geradores para energizar dois portões. Soa similar? Olha, pra ser justo, quase todo jogo grande ganha uma versão dele dentro do Roblox, e é como os gringos falam, a imitação é a forma mais sincera de elogio. A abertura do jogo e a sua tela de carregamento é idêntica à do original. Nós temos um sistema de perks meio rústico, mas que ainda é atualizado aos poucos, e no quesito gameplay, ele é bem fiel. Pelo menos no quesito velocidade dos geradores, que parece que são feitos em apenas 20 segundos. E todos os killers, eles dão slug ou tunelam. 10 de 10 no quesito fidelidade de gameplay. Até a perseguição tem uma sensação parecida com o Dead by Daylight. Tá certo que com os controles um pouquinho desconfortáveis do Roblox, mas levando as limitações em consideração, lupar nesse jogo é muito mais suave do que deveria ser. Altamente fiel. De killer, nós temos a Caçadora, o Trapper, o Hillbilly, o Espectro, a Nancy, o Miles, o Doctor, e tem até um personagem original, o Psicopata, que carrega o seu poder ao quebrar portas e pallets. Olha, eles conseguiram recriar bem o feeling do DBD através dos loops, animações dos personagens que são iguaizinhas às versões antigas do DBD, o poder dos killers e alguns efeitos de som são basicamente Ctrl-C e Ctrl-V do original. Bicho, parece que até os bugs do DBD eles conseguiram implementar. Ou seja, até errando os caras conseguiram acertar. E falando em errar, o jogo também tem microtransações. Então o Dead by Roblox transcende a categoria de cópia e se torna uma continuação não autorizada do DBD. Se você tem uma máquina humilde e você não consegue rodar o original, o DBR pode ser uma boa alternativa. E se o caso eles consertem o problema do Bytron, Byfron, Bryfron, enfim, o anti-cheat que tem no jogo, que tá crachando pra geral, eu mesmo não consigo rodar o jogo hoje em dia. Parece que até no quesito má otimização é uma boa cópia do DBD. Brincadeiras à parte, era de se esperar uma versão do Roblox ser igual ao original. Eu fiquei até assustado quando vi o CSGO do Roblox. É perfeito. O mesmo exato sentimento de jogar o jogo base. Mas se tem outra coisa que é de se esperar, é existir ao menos uma cópia asiática de um jogo de sucesso, como é o caso do IDV, ou Identity V. Saca só a descrição do jogo. É um game assimétrico de terror de um contra quatro, onde os sobreviventes devem fugir de um caçador cruel e decodificar cinco máquinas de cifras para poder escapar. Parece que alguém pagou um advogado de copyright, não é mesmo? Aliás, numa live da Behavior, os próprios desenvolvedores do DBD disseram que a NetEasy, a empresa por trás do IDV pediu permissão para eles para utilizar as mesmas mecânicas do Dead by Daylight. Ou seja, eles pediram permissão para copiar o jogo e levá-lo para a Ásia, numa plataforma diferente, o Mobile. Creio que a Behavior achou que não iria interferir no negócio deles, já que era outra região e outra plataforma. Mas eu não acho que ninguém esperava era que a NetEasy ia lucrar mais de 300 milhões de dólares por ano com essa belezura de jogo que a gente nem precisa questionar se tem microtransações. Já que é um game primariamente mobile, e os donos da empresa vivem em Yates com mulheres belíssimas. Aliás, eu fui procurar sim. E meu amigo, o jogo tem cinco tipos de moedas diferentes, ou mais. Por mais que a descrição do jogo seja igualzinha ao DBD, quando você abre o game, dá para perceber que a lore do IDV é extensa e profunda. Você é imediatamente jogado no universo do game, e sinceramente, eu me senti um pouquinho perdido no menu. E eu fiquei lá andando pela casa, pensando que era preciso utilizar os cômodos dela para jogar o jogo. Mas não, é só eu sendo burro mesmo. Eu só precisava clicar aqui para achar partidas, e como é um jogo mobile, que graças a Deus eu consegui jogar no port do PC, a tela é um pouquinho poluída com muitas opções, e eu perdi um tempo imenso até achar o botão de buscar partidas. Eu não sou muito fã desse UI. No quesito gameplay, ele é um Dead by Daylight com a skin de Coraline, aquele filmezinho bonitinho de criança, só que é meio de terror. Você vai fazer um gerador numa velocidade bem rápida, parecido com o DBR, e os killers meio que são obrigados a acampar e tunelar devido a essa velocidade aumentada dos geradores. E não, não existe uma mecânica de BT padrão que vai te proteger caso você seja retirado do gancho, digo, da cadeira, na frente do caçador. Os mapas são bem criativos, e alguns até lembram os do DBD. Você pode fazer tudo o que você faz no jogo copiado, e ainda mais do que isso, pois nós temos vários e vários itens interessantes, como um que permite você controlar remotamente um robô, e outro que faz um truque de desaparecimento, e tem até uma pistola pra meter bala no killer e salvar um sobrevivente que tá no colo dele. O sonho de todo jogador de morto pela luz do dia. Você pode se esconder em armários, pular janelas, derrubar pallets, mas será que eles traduziram a parte mais gostosa do Dead by Daylight de uma forma satisfatória? Bem, a perseguição nesse jogo é um pouquinho dura, mas é suportável. O personagem, ele se move em ângulos como se ele fosse um jogo de PS2. Claro, por ser um port pra mobile, aliás, um port pra PC do mobile. Mas esse, aparentemente, é um problema exclusivo do PC, o que dificulta um pouquinho lupar próximo de estruturas sem ficar travando nelas. Mas eu acho que os jogadores que jogam no PC há um tempo já são acostumados a lidar com isso. Pra alguém que veio do original, o Lupin pareceu menos suave do que o do Roblox, que conseguiu traduzir bem a essência do jogo. Só que pelo lado bom, o IDV tem uma diversidade imensa de killers originais e até alguns licenciados, com uma grande criatividade e variedade de poderes. Poucos lembram algo vindo do DBD. E após jogar algumas vezes, eu posso dizer que por mais que ele tenha começado como uma cópia do DBD, hoje em dia é um jogo totalmente diferente, que anda com suas próprias pernas. Indo pra um caminho totalmente criativo e original. O que deveria ser o padrão de ouro para todo jogo que copia ou se inspira em outro. O que é uma ótima deixa para o jogo chamado Prop Night, que é uma mistura de DBD com o Prop Hunt do Gmod. Eu acho que não preciso dizer a descrição do jogo, pois você já sabe que é 4 sobreviventes contra um monstro. E os sobreviventes precisam reparar 5 máquinas pra escapar. Mas nesse caso tem um twist. E os sobreviventes, eles podem virar objetos do ambiente para se esconder. Pois é, como o jogo utiliza a mecânica popularizada pelo Prop Hunt do Garry's Mod, o foco dele é o Stealth. Uma espécie de esconde-esconde de terror, que é algo mais próximo do que os devs achavam que o DBD seria. Mas hoje em dia tá mais pra pega-pega. O jogo é bem polido, tem ótimos gráficos, e possui uma boa variedade de assassinos inspirados em figuras famosas de terror, como a Bruxa, Slenderman, FNAF, e tem até um que parece ser inspirado no Oni do DBD. Os sobreviventes, eles podem derrubar pallets, pular janelas, arbustos e até pular em cima de você. Pois é, quando eles viram objetos, os caras viram saltadores olímpicos. Dá pra cegar o killer, jogar um pó de carnaval que lentifica ele, e no geral, os geradores parecem não terminar tão rápido assim. Pois eu acredito que os jogadores são mais focados nessa brincadeira de se esconder, do que necessariamente fazer geradores. Até porque no DBD a parte mais interessante é a Chase, e esse jogo quase não tem perseguição. Quer dizer, tem, mas no DBD é muito mais exagerado do que isso. Dá pra segurar o killer por muito, mas muito mais tempo. Então, como o propinite é mais focado no furtivo, os jogadores têm mais motivo pra ficar na partida escondidinho, do que ruxar ela e sair sem nenhuma interação. O que no DBD é considerado como um jogo tedioso pros dois lados. O killer fica procurando você por muito tempo, e você só faz gem, se esconde e escapa. Mal tem interação aí. Pessoalmente, eu prefiro um pouquinho mais de interação do que isso. Então, eu acho que esse jogo mirou em uma parcela de jogadoras que preferem jogar furtivo. Por mais que a ideia base do game tenha se inspirado no DBD, o propinite é outro jogo. Não é completamente diferente, mas é o suficiente para modificar a experiência de uma forma que é até legal. O que é algo parecido ao que o Projects Playtime tentou fazer. O jogo consiste em seis trabalhadores de uma loja de brinquedo, contra um monstro gigante de pelúcia. Esses pequenos trabalhadores têm como objetivo completar seis pilares de puzzle para coletar peças grandes para criar um boneco gigante. E aí, eles podem escapar. E o killer tem como objetivo remover o CLT deles. Parece mais complicado do que realmente é, mas basicamente se trata de um Pop Playtime misturado com Dead by Daylight. Eu, pessoalmente, gostei do fato de que eles fizeram fazer o objetivo desse jogo ser mais interessante do que só segurar um botão. No Project Playtime, você tem que completar uns puzzles que parecem brinquedos da casa do meu amigo de infância que era rico. Tem um de memorização, que é igualzinho a um teste que eu vi sendo feito no Mamako. Tem outro que também é de memorização, só que é musical e é mais fácil ainda. E tem outro que parece um mapa de reação de mira do CSGO. E o último é para pegar a peça que, para mim, é impossível de se fazer devido ao meu pingue. Fica flicando bastante na minha tela. Skill issue, eu suponho. Além dos puzzles, os sobreviventes podem utilizar uma espécie de pallet reutilizável, mas não podem pular janelas. Eles podem entrar em armários, mas não temos itens para utilizar contra os assassinos. Aliás, jogar de killer nesse jogo parece tirar doce de crianças, porque provavelmente é exatamente isso que a gente está fazendo. E de todos os games inspirados no DBD, esse foi o que eu achei ter menos features e interações, e mesmo estando em suposto acesso antecipado, há um bom tempo, ele, desde que ficou disponível, já tinha microtransações. Na minha humilde opinião, essa é a pior cópia de DBD disparado. Mas a próxima, ao menos, foi ambiciosa de tentar fazer algo que o DBD não pude. Focar o jogo completamente em combate. E eu tô falando do VHS. Video Horror Society era um jogo de 1x4, onde o objetivo dos sobreviventes era pegar armas e matar o killer quatro vezes, e tentar não morrer no processo. A Hellbent Studios decidiu remover os ganchos e geradores para diferenciar do DBD, adicionando uma mecânica de crafting para obter armas com o intuito de dar dano e eventualmente matar o killer. E isso criou dois probleminhas. O primeiro é que os adolescentes ficam no chão após tomarem golpes do killer, o que é o famoso slug que os jogadores de DBD odeiam. E o segundo problema é que focar o jogo em combate obrigou os sobreviventes a terem que trabalhar em equipe. O que se você está jogando solo, é bem complicado. No vídeo Horror Society, você pode se esconder em armários e pular janelas, mas eu não acho que tenha paletes no game. Jogar de assassino no VHS era possivelmente a pior experiência que eu já tive em um jogo assimétrico. Ganhando ou perdendo, eu não conseguia me divertir 10% do que era divertido de jogar de sobrevivente com todas aquelas armas da hora. Pô, tinha um sabre de luz que jogava ondas de laser estilo Hadouken, bicho. Eu não sei nem explicar. Era insano de criativo. Mais uma vez, nós temos um game que pegou o conceito do Dead by Daylight e fez uma coisa nova. E, sinceramente, eu sei que esses e outros jogos são conhecidos como cópias do DBD. Mas eu acho que hoje em dia não existe nada, absolutamente nada, 100% original. O primeiro filme de terror de 1900 e bolinhas, sei lá, Evil Dead, que o pessoal achou genial e original. Bicho, esse filme utiliza uma fórmula antiguíssima de histórias de terror, que a gente chama de Casa Mal-Assombrada, que basicamente consiste em um personagem principal confinado em uma casa com um monstro. Aliás, não precisa necessariamente ser uma casa, apenas um ambiente. Pode até ser um labirinto, como é no caso da história do Minotauro, que é uma mitologia da Grécia Antiga. E, provavelmente, foi inspirado por outra história mais antiga ainda não documentada. Então, se for considerar tudo que usa algo de outra obra que já foi feita como cópia, até o Dead by Daylight é cópia de outros jogos assimétricos PvE que existiam antes dele. Então, pra ser advogado do diabo, eu acho que só uns dois desses são cópias mesmo. E o caso deles é só porque eles foram altamente descarados. A gente diz cópia por jeito de falar mesmo. E essa é a minha desculpa esfarrapada para manter o título do vídeo. Mas nada disso importa, porque finalmente removeram o facecampe do Dead by Daylight, como eu falo num vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.